Agora, adianta você pegar e pura e simplesmente olhar o caso e falar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou isso, 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 sem montar o caso em simuladores? Eu gosto de falar a palavra simulador para o paciente, porque na verdade é uma pseudo simulação total. Ela dá uma simulação, sim, mas nada que seja parecido com um simulador totalmente ajustável. Mas se você não domina articulador totalmente ajustável, pelo menos o semi-ajustável é o suficiente para você poder fazer um belo de um tratamento. Como esse caso foi feito em articuladores semi-ajustáveis. E observem que de fora eu consigo ver melhor tudo isto. E na boca do paciente eu conseguiria? A montagem do caso são simuladores do sistema estomato-gnático fora do paciente. A montagem do caso é simuladores do paciente.